Diário de um banana caindo na estrada traz as regras da viagem. Nada de celular. Coloquem os celulares aqui. Sem Instagram, sem Snap, sei lá o quê. Sem poquinhos pilotando. E sem alimentar os pássaros. Você quer um? Ah não, Greg, não alimenta eles. É só um, mãe. Em agosto, caia na diversão com essa turminha. Diário de um banana caindo na estrada. 10 de agosto exclusivo na Cinemark. 10 de agosto exclusivo na estrada.